Olá, pessoal, estamos começando mais um bloco da nossa aula sobre análise de quinis, né? Então, nós vimos ali a cara do quinis, os três possíveis formatos, né? Nos quais esse documento, ele pode ser apresentado no caso concreto. A pergunta que não quer calar é sobre se o quinis, ele é ou não é, afinal de contas, prova plena. Eu sei que muitos professores defendem que o quinis não é prova plena. Eu tenho um posicionamento diferente desse, tá? Eu entendo que sim, que o quinis, ele é prova plena, ele faz prova plena para todos os vínculos que estão indicados nesse documento sem indicador de pendência. Então, vamos imaginar, só para vocês entenderem na prática, né? O que essa situação significa. Vamos imaginar o seguinte. Você tem um cliente que ele tem lá na carteira de trabalho dele dez vínculos, tá? Todos esses dez vínculos constam no quinis. Sem nenhum indicador de pendência, sem nenhuma marcação, sem nada. Com esses dez vínculos, esse segurado, ele fecha os requisitos para a concessão de uma aposentadoria, ok? A casa dele pega fogo. Ou então, ele estava andando na rua, estava com a carteira no bolso, sumiu a carteira. Não importa o motivo. Ele perdeu essa carteira de trabalho. Ele não tem mais acesso a esse documento. Só que ele perdeu no dia que ele ia fazer o pedido dele de aposentadoria. Pergunta. Será que o INSS pode negar o benefício dele porque ele não apresentou a carteira de trabalho para corroborar aqueles vínculos? Mas é claro que não. Não pode. O INSS não pode se recusar a conceder esse benefício. Por quê? Porque todas as informações que estão no quinis, sem indicador de pendência, fazem prova plena. Então, se está lá e não tem pendência, o segurado não precisa apresentar nenhum documento que comprove aquele vínculo. Dessa forma, entendo eu que sim, o quinis é a prova plena. Para todos os vínculos que não possuem indicador de pendência. E aí, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é o regulamento da previdência social e também a lei de benefícios, ok? Priscila, você falou indicador de pendência. O que é isso? O quinis, vocês viram que tem um campo lá de indicadores. Esses indicadores, o livro 1 da IN128, que é a portaria 990 de 2020, definiu que esses indicadores podem ser divididos em três grupos, em três classes. Nós temos os indicadores de tendência, nós temos os indicadores de alerta e os indicadores de acerto já efetuado. Os indicadores de acerto já efetuado são aqueles indicadores que mostram para a gente o seguinte, olha, teve um acerto que já foi feito aqui. Por exemplo, seu segurado já fez um pedido de aposentadoria lá atrás. Então, o INSS não concedeu benefício porque ele não tinha fechado os requisitos, mas tinham ali algumas pendências. E com base naquela documentação que foi apresentada, o INSS já analisou essa pendência e já regularizou essas pendências, tá? Indicadores, então, de acerto já efetuados. Nós temos um outro grupo de indicadores que são indicadores de alerta, que estão ali para dizer para a gente, olha, fique atento a essa situação. O livro 1 da IN128 traz para a gente como exemplo o indicador IEAN, que é um indicador que diz para a gente o seguinte, a empresa onde esse segurado trabalhou pagou as contribuições previdenciárias como se esse segurado exercesse atividade especial. Então, nós temos aqui um indicador de alerta, que está alertando a gente o quê? Desse fato de que talvez, possivelmente, quem sabe, pode haver algum tempo especial nesse vídeo. Então, está alertando a gente dessa possibilidade. Outro exemplo que eu daria aqui nesse indicador é o seguinte, o segurado, ele tem lá o indicador de plano simplificado. E aí, sou eu que entendo dessa forma, que o indicador de plano simplificado é o indicador de alerta. Eu não preciso fazer nada se eu fizer uma aposentadoria por idade, mas se eu fizer uma aposentadoria por tempo, eu preciso estar alerta de que eu preciso fazer algum procedimento ali, ok? Por fim, nós temos os indicadores de pendência, ok? Esses indicadores de pendência indicam para a gente que tem alguma coisa que precisa ser acertada. Exemplo, contribuição abaixo do salário de contribuição mínimo, preciso fazer alguma coisa para validar aquele período. Outro exemplo, PXT, vínculo foi indicado de forma extemporânea. Então, preciso fazer alguma coisa para acertar esse vínculo. Priscila, mas como é que eu vou saber se é um indicador de pendência ou não? A gente vai ter que analisar no caso concreto, pessoal. A gente vai ter que olhar aquele indicador e entender se aquele indicador é o indicador que precisa da minha atuação ou não. E aí, é claro, evidentemente, vocês vão precisar ter um conhecimento aqui um pouquinho mais amplo do direito presidenciário para você entender o que você vai precisar atuar e o que você não vai precisar atuar, ok? A gente tem que ficar sempre alerta a esses indicadores, não apenas quando a gente estiver buscando a concessão de um benefício. Mas se a gente estiver fazendo uma análise para a retificação daquele PINIS, a gente vai precisar ficar atento a essas situações. Se a gente está fazendo um planejamento previdenciário, a gente também precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque dentro do planejamento, a gente vai precisar orientar o nosso cliente de, olha, isso aqui é uma aposentadoria por tempo, é mais interessante para você, por tal, tal, tal fator. Só que, olha, você tem aqui recolhimento em plano simplificado, você precisa fazer complementação. Então, a gente vai precisar sempre ficar, independente do que a gente está fazendo, a gente sempre vai precisar estar atenta a esses indicadores, ok? Vamos agora destrinchar o PINIS para a gente ir discutindo ponto por ponto, né? O que a gente tem aqui de informação. Primeira discussão aqui que eu quero trazer para vocês dentro do campo identificação do filiado, tá? Temos aqui nome do segurado e nome da mãe. Confiram se está certo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Porque algumas instituições financeiras, elas geram ali uma dificuldade na hora de pagar o benefício, se o nome, por exemplo, está abreviado, tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu já passei por uma situação dessa com um cliente meu, que eu não observei. Vocês sabem, gente, que eu adoro contar para vocês as coisas que eu fiz errado na vida, né? Porque isso ajuda vocês a não cometerem os mesmos erros e também ajuda, né? A minha, né? A não cometer aqueles erros, né? Então, a gente sempre aprende muito ali também com os erros. É importante que eu traga essas experiências para vocês. Então, assim, eu já cometi erro nesse sentido, né? E já vi muitos colegas também errarem. Então, fiquem bem atentos com relação a essa questão do nome. Outro ponto que a gente precisa ter aqui de atenção é que, hoje em dia, isso não é nem tanto problema, né? Eu lembro que, quando eu estava na procuradoria, isso aqui era um problema grave para a gente. Mas vale a pena a gente também verificar o número do CPF, tá? Por que antigamente isso era um problema grave? Porque a gente tinha muito CPF 001 aqui. Ou 000. E a gente não conseguia identificar quem era segurado, né? Então, a gente tinha muito problema com relação a isso. Mas, hoje em dia, acho que desde que eu comecei a divulgar, acho que eu nunca mais vi uma situação dessa. Eu via, de fato, muito na procuradoria, né? Alguns casos muito específicos, onde a gente ainda tinha esse problema de cadastro. Ah! Outro ponto de atenção no CPF que eu lembrei aqui, que hoje a gente ainda consegue ver. É raro, mas vê. Então, vale a pena a gente ter aí esse ponto de atenção, que é o seguinte. Quando a mulher, quando for uma mulher, uma senhora já muito idosa, verifiquem. Por quê? Porque pode ser que o CPF aqui indicado não seja o dela, seja o CPF do marido. Porque, antigamente, as mulheres não tinham o CPF próprio. Elas utilizavam o CPF do marido. E, em alguns casos, a pessoa veio ali ao longo de toda a vida utilizando esse CPF. Eu já peguei um caso, acho que foi pensão por morte, que a gente caiu aqui nessa situação. O CPF que estava sendo indicado era o CPF do marido. Então, vale a pena vocês ficarem atentos com relação a isso. Outro ponto de atenção, idade. Tá? Data de nascimento. Por que a data de nascimento é importante? Porque já havia situação onde foi ajuizada a ação, tá? Porque houve um indeferimento administrativo da aposentadoria por idade, ok? Só que aquele segurado tinha direito à concessão da aposentadoria. O que acontece é que a data de nascimento aqui estava errada. Então, foi negado administrativamente pelo requisito etário. O colega ajuizou a ação. Caiu numa daquelas varas que só Jesus na face da terra que demora uma vida. E o colega poderia ter resolvido isso facilmente, pedindo ali uma verificação dessa data de nascimento, né? Então, isso é importante, sim, quando a gente está buscando uma concessão. É importante também no momento do planejamento. Porque se a gente identifica uma situação como essa no planejamento, a gente vai vender para aquele cliente um outro serviço. Que é um serviço de alteração desses dados cadastrais. E a gente já acerta isso previamente, né? Quando a gente está pensando na concessão, né? Quando a gente foi contratado para fazer a concessão, faz parte do trabalho, né? Então, a gente vai fazer esse acerto dentro ali da própria concessão do benefício, né? Fiquem aí atentos. NIT, gente, é um mundo de possibilidades, né? O que é NIT? É o número de identificação do trabalhador. É o número pelo qual esse segurado é identificado junto à Previdência Social, tá? Em regra, vai equivaler ao número do PIS, tá? Do PIS-CASEC, ok? Esse NIT aqui, nós temos alguns problemas com esse número de identificação. Hoje, o INSS, ele faz a identificação desse segurado através desse número, do número de identificação do trabalhador. Dentre os problemas que a gente pode ter com essa NIT, a gente tem a NIT faixa crítica. O que é, Priscila, a NIT faixa crítica? Lá entre os anos 70 e 90, esse número de identificação do trabalhador podia ser gerado em vários lugares diferentes. Se o segurado fosse, por exemplo, no correio, ele conseguia fazer a geração de uma NIT, né? Então, ele poderia ser feito em vários locais diferentes. Aí, vamos imaginar, tá? Priscila bateu lá na porta dos correios e pediu uma NIT. Aí, deram para Priscila a NIT 001. E a Priscila vem ao longo de toda a sua vida recolhendo as suas contribuições previdenciárias com base nessa NIT, ok? Vamos imaginar que o Edinho, aqui da Faculdade Legale, o Edinho, ele também foi no correio, em uma outra agência, e também pediu que gerassem para ele o número de identificação do trabalhador, ok? E aí, foi gerada essa NIT lá para o Edinho. NIT dada para o Edinho 001. Então, observem que eu recolho as minhas contribuições na NIT 001 e ele recolhe na NIT 001. Como que o INSS vai saber de quem que é esse recolhimento que está entrando? Não vai saber. Não vai saber. Então, essas contribuições desses NITs que foram gerados de forma duplicada, eles ficam aguardados no INSS esperando o quê? Esperando que alguém vá buscar a concessão do benefício e prove que aquele recolhimento foi feito por ele, tá? Em regra, NIT faixa crítica começa com a sequência 10-9-2. Tivemos alguns casos também na sequência 10-9-6, mas são raros. Agora, se a sequência for 10-9-2, pode contar que esse NIT, ele é um NIT duplicado. Está, então, na NIT faixa crítica, ok? Nessas situações, quando você está analisando aquele CNIS, você vai observar que está faltando essa contribuição naquele CNIS. E aí, o que você vai fazer? Você vai precisar comprovar que aquele recolhimento foi feito pelo seu cliente, né? Que foi feito, se o Edinho é seu cliente, que aquele recolhimento foi feito pelo Edinho e não pela Priscila, ok? Trouxe aqui a cópia de um dos processos lá do escritório. Observem que, nesse caso aqui, foi feito o que é de praxe. Ou seja, todos os carnês do NIT faixa crítica, vejam que aqui é o NIT 10-92, todos os carnês desse NIT ficaram recolhidos, arquivados junto ao INSS, né? O segurado, evidentemente, ficou com uma cópia daquilo e os originais ficaram de posse do INSS. Para quê? Para comprovar que aqueles recolhimentos eram dele. Porque se depois, lá na frente, a Priscila for bater na porta do INSS e falar, não, esses recolhimentos que vocês deram para o Edinho não eram do Edinho, eram meus, Então, a autarquia vai querer, primeiro, que eu prove esses recolhimentos e aí a gente vai entrar ali numa questão de prova, né? Quem que tem a prova que fez aquele recolhimento naquela determinada competência, ok? Então, vejam que esse caso aqui, relativamente, né, recente, foi de 2018. Em 2018, a gente ainda tinha processo físico, né? Mas mesmo hoje, no processo eletrônico, é aberta uma exigência para que a gente apresente os originais na autarquia e esses documentos ficam arquivados lá, tá? Vejam que aqui está até o motivo, né, retido em razão de pertencer ao NIT Caixa Crítica, né? NIT 1092, ok? Nós temos uma outra situação relacionada à NIT que é a questão daqueles segurados que têm mais de um número de identificação do empregador, né? chamado NIT duplicada, né? Só me engano ali, quando eu falei de NIT Caixa Crítica, eu falei de NIT duplicada, mas não. NIT Caixa Crítica é essa situação onde a gente tem duas pessoas com o mesmo número de identificação. Nós temos uma outra situação, essa sim, chamada de NIT duplicada, que é a situação onde nós temos uma pessoa com mais de um número de identificação do trabalhador, ok? Eventualmente, pode ser que você pegue o que inige um cliente que você não consiga visualizar ali alguns recolhimentos, né? E aí você vai ficar desesperada, correndo atrás de prova. Só que pode ser uma situação de NIT duplicada, então é importante que você faça essa verificação. Vou dar o meu exemplo pessoal, tá? Eu estava uma vez numa agência do INSS pedindo ali para a servidora para fazer a retificação de NIT de um cliente mesmo, né? Naquela época, o INSS se recusava a fazer esse processo de retificação. E aí a servidora disse, Sila, você sabe que eu não posso fazer? Eu falei, mas eu não saio daqui sem esse protocolo de jeito nenhum, ninguém me tira daqui. Aí ela, vou chamar o gerente da agência para você conversar lá com o gerente da agência. Então, então tá. Aí, enquanto eu estava esperando o gerente da agência vir, para eu poder, né, questionar esse fato de não estar querendo fazer a retificação do CNIS no meu cliente, eu brinquei com ela, falei assim, ó, aprende aí, inclusive, já pega a autorização, porque semana que vem eu estou aqui fazendo a minha retificação do CNIS, porque eu trabalhei aí em várias empresas e essas empresas não estão no meu CNIS. Então, já pega aí a autorização para fazer os dois, que semana que vem eu estou aqui fazendo o meu, né? Brinquei com ela. Aí ela, Priscila, você já verificou se o teu NIT, se você não está com o NIT duplicado? Falei, NIT duplicado? Nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E nunca tinha ouvido nenhum professor falar sobre isso. Eu já dava aula, inclusive, na época. E aí, falei para ela, não, o que é isso? Não me explica esse negócio aí. Aí ela virou o computador para mim e falou o seguinte, ah, vamos pesquisar aqui. Aí ela abriu e falou, olha, você tem aqui esses recolhimentos que são vinculados a esse NIT. Mas olha aqui, eu achei esses outros três NITs que possivelmente são seus, né? Pode ser que esses recolhimentos que você está sentindo falta no início estejam nesses outros números de identificação. Aí o que ela fez? Ela abriu lá na hora esses outros números de identificação e foi batendo ali as informações, pediu o meu documento, coisa e tal. Aí ela chegou à conclusão de que aqueles outros números de identificação eram meus. O que ela fez? Ela deu um tique, gente, foi um tique. Ela ticou lá os três NITs e vinculou aqueles três NITs ao meu NIT principal, passando a constar, então, no meu cadastro, não apenas um NIT, mas os quatro NITs que eu tinha. Gente, ela fez ali aquele tiquezinho, unificou. Na mesma hora os recolhimentos passaram a constar no meu 5 NITs. Ou seja, não é que as empresas não tinham repassado, não é que as empresas tinham sonegado, não é que o INSS não tinha essas informações. Essas informações estavam ali, né? E com essa simples consulta, nem precisou fazer retificação, né? Ela fez essa consulta, elou e já resolveu ali o meu problema. Depois que ela fez esse elo, todos os NITs passaram a constar no meu cadastro. Então, se você tem um cliente que, eventualmente, tem uma contribuição que você não está conseguindo visualizar no seu NITs, o primeiro passo é você saber se a NITs que foi usada naquele recolhimento, se ela está elada ou não. Se ela, de fato, estiver elada, aí é problema. Você vai precisar entender por que esse recolhimento não entrou, né? Vai precisar fazer um dia virtual para os locais que tem dia virtual ou ir no INSS presencialmente para identificar por que esse recolhimento não está ali. Mas se a NIT não estiver elada, provavelmente só falta isso, o elo dessa NIT. Como é que a gente cadastra, Priscila, as NITs que já estão eladas? Muito simples. Lá na plataforma do meu INSS, você vem aqui em meu cadastro, desce a barra de rolagem, vai lá na opção baixar PDF, vai gerar um arquivozinho de PDF. Lá no final desse arquivo, a gente tem aqui a lista de elos com todos os NITs que essa pessoa tenha elada, né? Se, eventualmente, você tem um carnê que não está no KINIS, você vai conferir aqui. Se esse número de NITs que está no teu carnê não estiver aqui, faça uma solicitação de elo de nite, porque pode ser que você consiga resolver o seu problema de forma muito simples, fazendo o elo aí dessas NITs, ok? Deixa eu ver qual é o próximo tema para ver se a gente fala nesse bloco ainda. Vamos falar sim, vamos falar aqui sobre microficha. Vamos estender um pouquinho esse bloco, não tem problema. A microficha é um documento que a gente utiliza para fazer a comprovação do vínculo daquele nosso cliente, né? Nós temos alguns clientes que são clientes contribuintes individuais, tá? E esses clientes contribuintes individuais, pode ser que o recolhimento a gente não consiga visualizar no KINIS, e pode ser que aquele cliente, ele não tenha mais a comprovação de que ele fez os seus recolhimentos. O que a gente precisa fazer nesses casos, Priscila? A gente precisa fazer um pedido, fazer uma consulta dessas microfichas, né? Para a gente identificar se esses recolhimentos existem ou não. Está aqui um exemplo de um documento de microficha. Vejam que aqui a gente tem a identificação do número de inscrição do segurado e aqui os recolhimentos, olha. 77 em janeiro recolheu sobre 102, salários de contribuição de 102. Fevereiro 102, maio não recolheu, junho recolheu com 500, julho 177 e assim sucessivamente, tá? A gente tem um problema para poder ter acesso a esse documento que se vocês observarem, temos vários clientes aqui, olha. São vários números de identificação, são várias NITs diferentes. E por conta de uma questão de sigilo, o INSS às vezes trava a apresentação desse, travava, né? A apresentação desse documento, porque a gente tinha que muitos segurados no mesmo documento. Então, eventualmente, para evitar que a gente tivesse acesso de clientes que não é para a gente ter acesso, eles não entregavam. Ou então, eles cortavam, gente. Eu já saí da agência com filetezinho, ó. Eles pegavam, cortavam essa tarjetinha aqui. E essa tarjetinha aqui era o que servia de prova desse vínculo. Nós temos um outro modelo de microficha que eu trouxe aqui para vocês. Vocês vejam que é a mesma lógica, né? A diferença é que aqui a gente tem o nome do segurado, tá? E vejam que mesmo na vigência da IN77, nós já tínhamos ali expressamente, na 77, o direito à validação desses períodos através da utilização de microficha, tá? Na IN128, permanece, né? A gente tem vários trechos da IN128 validando esse reconhecimento através de microficha, trouxe um deles. Então, assim, ah, não é só agora, a partir da IN128, que a gente pode fazer essa validação. Não, desde a 77 a gente já tinha essa possibilidade de reconhecimento, ok? Estamos encerrando esse bloco, daqui a pouco a gente volta.